A Direção Municipal da Juventude e Desportos de Viana, ao deparar-se com as grandes dificuldades que as famílias do mesmo município enfrentam, por consequência das últimas chuvas do mês de abril, decidiu então reunir às 15h na Vila de Viana várias entidades e associações solidárias para ajudar as famílias mais necessitadas através de uma campanha de recolha de donativos e bens perecíveis angariadas por cada membro destas associações. Dentre várias opiniões, o Diretor da Juventude e Desportos do mesmo município, Jao Mudende, ainda afirmou que há uma grande necessidade, empatia e interesse por parte da sua comitiva em ajudar estas famílias. Bom, a ideia, ela nasce depois da tamanha carga d'água que caiu sobre a cidade de Luanda, nós ouvimos o grito de socorro da administração municipal de Viana, por intermédio de excelência do administrador municipal e a Direção Municipal Tempo Livre, Juventude e Desportos, fruto da sua criatividade, de provatividade, e reuniu então os principais líderes juvenis do nosso município para juntarmos esta nobre causa, não é? Nós vamos, a partir de hoje, começar esta mega campanha de recolha e distribuição de bens perecíveis e não perecíveis para acudirmos às principais famílias do nosso município que estão nessa altura a viver uma situação enormíssima de vulnerabilidade. Bom, eu acredito ser uma boa iniciativa, somos jovens, independentemente de sermos partidários, mas isso não descarta a possibilidade de não fazermos parte do processo que tem a ver com o bem-estar da sociedade, da juventude em particular. Achamos ser uma boa iniciativa, tendo em conta que durante esses três últimos dias houve grandes enxurradas, estamos bastante preocupados. Viana é um dos municípios mais populosos de Angola. A intervenção é muito urgente, porque há muitas, há muitas, há muitas, há muitas sociedades, ou seja, há muita população a passar mal por causa dessas enxurradas. Então, espero muito bem que essa iniciativa continue e nós, os jovens, devemos fazer tudo. Aliás, Angola é mais nossa do que dos outros. Na realidade, é uma iniciativa muito produtiva e Angola precisa de fazer isso. E os jovens tiveram um grande princípio quanto a esta reunião, montamos aqui os planos, mais do que falar, vamos entrar na prática. E eu tenho a fé que Viana vai conseguir dar resposta em alguma coisa quanto a essa situação. Primeiramente, é de agradecer a iniciativa, é uma iniciativa louvável. Pois embora nós já começamos ontem com a mesma campanha, de podermos ajudar os nossos irmãos, as nossas irmãs angolanas, que neste preciso momento precisam do nosso abraço, do nosso apoio, no que tange os bens alimentares, que muitos deles perderam por intermédio das quedas fulaviárias. Nós já temos uma estratégia, onde na qual, a partir mesmo de hoje, vamos fazer a comunicação à nossa direção central, de modo a tomarem conhecimento do encontro em que nós participamos, quais são as orientações que nós acabamos aqui de tirar, de modo a encontrar estratégia para conseguirmos meios para podermos fazer chegar a comissão oraleta, na pessoa do diretor de amo, no sentido de podermos ajudar aquelas pessoas que mais careciadas precisam neste momento das chuvas. Pronto, nós estamos aqui a falar de uma verdade axiomática, fruto de algumas situações sociais que temos vindo acompanhar, em virtude das enxurradas nesses últimos tempos. Fomos notificados pela administração, isto a par da direção da juventude e desporto, para junto pudermos conjugar esforço, de modo a encontrarmos um denominador comum, onde poderemos não acabar, mas minimizar o impacto dessas situações antinômicas que apoquentaram as famílias. Nós, enquanto apodes, pensamos nós em virtude da natureza, da situação que envolve aqui o princípio da solidariedade, até porque a Bíblia faz referência que devemos amar o nosso próximo. Então, nós vamos começar a propagar esta informação, porque é fundamental que os vianenses, os luandenses, e não só Angola, saibam que Viana tem problemas sociais. A par da responsabilidade que a administração tem, nós, enquanto associação, vamos poder trazer esses donativos, vamos conversar com os nossos associados, vamos falar com as empresas que fazem parte da nossa direção, enquanto parceiro, para podermos trazer os donativos e podermos minimizar este impacto. Agora, é bem verdade que temos pouquíssimo tempo, poderemos não fazê-lo tal como poderíamos fazer se esta atividade de campanha sobre donativo poderia ter a durabilidade de mais de 15 ou 20 dias. Nós temos aqui, é um prazo de 10 dias, para nós é pouco, mas poderemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, até porque tem sido dito que temos de trocar o pneu, ou seja, o pneu do carro em velocidade. Bom, do princípio nós vamos atender aquilo que é o chamado de imediato com urgência, as estratégias são as mais singelas possíveis e significativas, fazer a recolha de donativos a seio da associação, junto dos associados, atingir as igrejas que são as entidades eclesiásticas e depois ver o público-alvo que vamos atingir, atendendo aquilo que é a dificuldade, a calamidade e aquilo que eles perderam. Nós sabemos que são vestuários, materiais domésticos, estamos a falar no caso de botija, fogão, televisor, geleira, arca, em tudo quanto houver positividade para poder fazermos a massificação e a entrega a fim de poderem suprimir aquilo que conseguiram perder ou que acabaram por perder, atendendo a tempestade da chuva. E foi assim que terminamos esta reunião. Nós prometemos voltar quando tivermos mais informações.